Hoje venho fazer um vídeo inspirado num vídeo que a Dora fez há pouco tempo, a Dora do canal Books and Movies. Ela fez um vídeo em que falava de 6 géneros, 6 livros. Eu não vou falar dos mesmos géneros que ela, mas vou fazer com mal, vou escolher os 6 livros e os 6 géneros também e agora vou mostrar-vos. O primeiro género é Banda Desenhada. Qualquer um dos livros da série Hellboy, do Mike Minola, eu estou a mostrar-vos os 3 volumes que tenho. Sin City, do Frank Miller, The Hard Goodbye, A Dame to Kill For, The Big Fat Kill, The Yellow Bastard, Family Values e Hell and Back. Orquídea Negra, de Neil Gaiman e Dave McKean. From Hell, escrito pelo Alan Moore. This One Summer, da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki. E por último, Blankets, do Craig Thompson. A próxima categoria é uma mistura de thrillers e livros de suspense. Uma das minhas séries favoritas de sempre, Hannibal, com boas adaptações cinematográficas também. Escrito por Thomas Harris. O primeiro livro é o The Silence of the Lambs. Depois é o Red Dragon e por último, Hannibal. Existe um quarto livro, mas para mim isto é uma trilogia. O quarto livro, quase que não é necessário. Outro livro com um excelente filme. Mystic River, do Danis Lee Hain. O primeiro livro que eu li da Gillian Flynn, que continua a ser um dos meus preferidos dela. Objetos Cortantes. A série Millennium, do Stieg Larsson. Os homens que odeiam as mulheres. A reprigue que sonhava com uma lata de gasolina. E um fósforo. Rainha no Palácio das Correntes de Ar. Na secção de mais de suspense. Rebeca, da Daphne du Maurier. E The Lottery, da Shirley Jackson. E quando eu estou a dizer The Lottery, é mesmo o conto. E não este livro. Livros de terror. Este é um género que eu ainda estou a explorar. Portanto, os livros que estão aqui... Alguns podem ser um bocadinho cliché, mas... São livros que eu acho que são importantes de ler. E eu gostei muito deles, porque sei que gostam nesta lista. Primeiro. It, de Stephen King. O Exorcista, do William Peter Blatty. The Betsy, de William March. Rosemary's Baby, de Ira Levin, ou Ira Levin. The Strange Kids of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. Hellbound Heart, do Clive Barker. Livros infanto-juvenis. Se perguntarem por mim, digam que voei, de Aldice Vieira. A Biblioteca Mágica, de Justin Garder e Klaus Hagrup. Eu não sei como é que se pronuncia, portanto. Vamos fingir que eu disse bem. Poeta às vezes, de Maria Teresa Gonçalves. O Diário Secreto, de Camila, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. E agora já numa mistura de Fantasia e Infanto-Juvenil. A História Interminável, do Michael End. Com uma capa arriba. E a série Artemis Fowl, do Ian Colfer. Que, hoje em dia, é mais considerada uma middle grade, provavelmente. Mas, é muito gira. Só li os dois primeiros livros, porque na altura eles não saíram mais. Romances. Ora, eu não sei se é por eu não ter lido muitos romances. Ou se eu realmente gostei, foi muito, destes autores que eu vos vou mostrar. Na Corda Bamba, da Joan Harris. 5 quartos de laranja, Joan Harris. E A Praia Roubada, de Joan Harris. The Obsession, Nora Roberts. Que é uma mistura de romance com alguns lives de suspense. Saiu há pouco tempo pela saída de emergência. Maléfico, da Nora Roberts. Que também tem uma vibe de suspense. E, por último, A Rapariga das Laranjas, do Josen Garter. E o último género vai ser o género de fantasia. E, provavelmente, alguns dos livros que eu vos vou mostrar aqui não são a surpresa. Vou começar, talvez, por aquilo que eu falo menos. A Filha do Sangue, de Anne Bishop. O primeiro de uma trilogia barra série. Uma série da Juliette Marillier, que é As Crónicas de Brie Day. Eu vou mostrar-vos os dois livros que eu gosto mais da série. Que é o segundo e o terceiro. A Espada de Fortue. E O Poço das Sombras. Este estou-vos a mostrar a série, mas o livro é o segundo. Os Túmulos de Atuan, de Ursula K. Le Guin. Provavelmente o único stand-alone desta lista, da parte das de fantasia. A Perságio do Fogo, da Marion Zimmer Bradley. O próximo livro não é nenhuma surpresa. O Senhor dos Anéis, do Tolkien. E, por último, a trilogia de Seven Waters, de Juliette. Mas eu alinei com A Filha da Floresta, O Filho das Sombras e A Filha da Profecia. Espero que tenham gostado destas recomendações. São alguns dos livros que eu gosto bastante destes géneros e que eu acho que vale a pena ler. Já leiam algum destes livros? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.